Quem sobrevive mais tempo na água do Titanic? Isso aqui é a temperatura que tava água no dia. E vamos ver quem vai passar mais tempo. Nossa senhora, tá congelando, tá congelando, vamos parar. Quanto tempo foi? Alguém com o alvedre? Coisa! Ai, meu viado! Tio, eu tô perdendo o movimento da mão no... Nossa, tio, ele cabiu os dois naquela tábua. Vai tomar no... Sem brincadeira, meu coração tá perdendo o movimento. Quanto tempo pra dar hipotermia? Pense em coisas boas, Big Mac, Big Mac. Nossa, velho! Não dá mais. Nossa, se você tava zoando, não é muito gelado, velho. Nossa, e lá embaixo tá muito pior, mano. O gelo tá em cima, mas tá muito ruim lá embaixo. Nossa, eu vou perder muito fácil. Ele parou de circular a certeza, velho. Mano! Ai, não dá. Não dá. Ai, tá doendo agora, velho. Não, não quero mais. Não tem pra quê. Não quero mais. Aqui lá no fundinho, não, no fundo. É sacana. Oh, lá no fundo, não tem pra quê. Eu ganho rapidinho, mano. Eu ia devalar rapidinho. Não, 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 não. Ai, não dá, não dá. Olha agora, olha agora. Olha a barriga aí, mano.